Música Direto do restaurante Cantaloupe aqui em São Paulo, o Pan Rotas News de hoje vai apresentar o lançamento do Visit USA 2010 que acontece aqui em São Paulo. Jussara, você como responsável pelo evento, queria saber quais as expectativas que aguardam para o evento que vai acontecer nessa semana. Olha, nós estamos com uma expectativa ótima, já estamos vindo do início do evento que foi no Rio esse ano, nós invertemos pela primeira vez por problemas de logística, fizemos no Rio e foi um sucesso absoluto no Rio, com crescimento muito grande no número de expositores e de visitantes. Então estamos aqui em São Paulo com uma expectativa muito positiva, esse almoço que é o lançamento já reflete esse grande interesse pelos Estados Unidos que está com números crescendo mês após mês. Eu acho que até já comentei que 2009 nós fechamos o ano com quase 900 mil visitantes brasileiros nos Estados Unidos, que está se aproximando muito do número recorde que foi alcançado em 1998, com 960 mil brasileiros nos Estados Unidos. Nós tivemos um crescimento agora em janeiro de 30% em janeiro de 30% em janeiro de 2010, 30% em brasileiros nos Estados Unidos. Então isso consolida esse crescimento e se continuar o ano assim nesses níveis, nós vamos fechar o ano com uma expectativa, a nossa expectativa é de entre 15% a 20% de média de crescimento. O que quer dizer que nós vamos ultrapassar em muito um milhão de brasileiros nos Estados Unidos. É um país atraente, a cultura é muito fácil para nós de assimilar, tem ótimas oportunidades das pessoas irem, se locomoverem, alugar carro, viajar de trem, a malha aérea é muito grande lá, os atrativos são imensos. Sem falar do número um para os brasileiros, que são as compras, o shopping, os Estados Unidos, cada estado é um país diferente, tem atividades culturais, tem locais históricos, tem muito parque nacional, turismo ecológico é maravilhoso lá, os esportes, esqui, corridas de carro, musicais, shows, entretenimento, gastronomia. Então é um destino completo, né? Mais de 100 pessoas participaram do lançamento do Visit USA 2010 aqui em São Paulo. Entre eles estavam presentes autoridades do turismo brasileiro e também representantes de operadoras, agências de viagens e parceiros do evento. O evento mudou, está mais fortalecido, qual que é a diferença do ano passado para esse ano? Olha, eu acho que nós tivemos um número maior de visitantes no Rio, um número maior de expositores, isso vai se repetir aqui em São Paulo também, e além disso nós estamos tentando, além da feira de turismo e dos seminários educacionais, nós estamos com 12 seminários de destinos e atrações esse ano, para ensinar mesmo ao agente de viagens como vender em Estados Unidos, nós acrescentamos seminários de vistos, tá? Que vão ser dados pela equipe do consulado americano, do setor de vistos, e sobre os novos formulários e as facilidades de vistos. Então essa é a novidade deste ano. O consulado americano recebe cerca de 1.500 brasileiros por dia querendo tirar vistos. Agora você confere algumas imagens do evento que aconteceu aqui em São Paulo e o Pan Rotas News se despede e fica por aqui. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma